E aí Não tenha medo de amar E nem dizer que me ama Se eu quero você Pra que sofrer essa dor Se o bom dessa vida É saber viver Pense e volte dizendo Que você quer só a mim Que nosso amor não acaba E que não pode ter fim Você é a nossa lembrança Vamos viver nosso amor O tempo que tudo leva A nossa história deixou Segura a toa A nossa história Não tenha medo de amar E nem dizer que lhe ama Se eu quero você Pra que sofrer essa dor Se eu vou nessa vida É saber viver Vem se volte dizendo Que você quer só a luz Que nosso amor não acaba E que não pode ter fim Doce é a nossa lembrança Vamos viver nosso amor O tempo que tudo leva A nossa história deixou A nossa história deixou A nossa história deixou